Seja que o evento seja uma coisa extremamente grandiosa e tudo mais Aqui a gente não tem quantidade hoje, mas a gente tem qualidade E eu acho que é isso que importa, né? A gente tá no meio de artistas, no meio de pessoas que respiram isso o tempo todo Isso é muito importante E pra não perder o costume, vamos lá, né? Isso que transcende a beleza das cores Que em cada pigmento faz de amores Me enche de carinhos, gestos, afeições Leva além o que sente num sorriso Escondendo decepções Sua pele, como a noite mais brilhante, revela o perfume que desarma qualquer pedante Buscando não a luz, mas a escuridão Do ser dentro de si e da solidão Que atormenta a vida dos que buscam tudo aquilo que sonhamos Perfeição Vi várias, toquei outras Senti seu doce cais Vi brutas, vi abusadas Senti sua pele, casuais Havia ali tudo o que queria A negra mais linda que sonhei Com olhos tão castanhos quanto o carvalho que avistei Não é o nosso carvalho, tá? Com doçura tanta que desmaiei Mas por fim Nos teus braços carinhosos e cheirosos acordei Se chama O sonho com ela E é nosso Vamos pra música Obrigado por assistir!